Foi, porque era uma coisa que chamava muito a minha atenção quando eu era criança, que as histórias da Magali eram muito fora da caixinha, era sempre a Magali no País das Maravilhas, a Magali nos tempos medievais, a Magali não sei o quê. Então era uma característica do Gibi da Magali, e aí tinha a Bruxa Viviane no Gibi da Turma da Mônica Clássica, e aí isso veio ser incorporado na Turma da Mônica Jovem, eu achei o máximo, porque eu adorava as histórias da Bruxa Viviane da Turma da Mônica Clássica, no Gibi da Magali, eu já gostava. E aí quando isso vem sendo ressignificado na Turma da Mônica Jovem, com a linguagem um pouquinho mais adulta, não é assim, chega assim, adulta, adulta, mas um pouquinho mais jovem mesmo, assim, nossa, fica muito legal. E aí o traço é muito legal, e aí o visual, o look é muito legal. A sua favorita é a Magali, então. A minha favorita é a Magali, a Magali é a… Pra mim, a Magali é a grande estrela. A Magali é bruxa na Turma da Mônica Jovem. A Magali é bruxa, mas é… Ela tem essa fumbase. A minha leitura da Mônica, claro que a gente tem décadas e décadas, essas histórias, então vão ter leituras diferentes. Mas a minha leitura, assim, quando você falou, Mônica Inseguro, eu fiz isso, ela tem uma relação com a própria feminilidade dela, que é conflituosa, porque ela quer ser a princesinha, mas ela é esquentada, ela é forte, ela é bruta, ela vai pegar um negócio, ela quebra. Maravilhoso. E aí ela vai lá, e ela tem esse conflito, assim, de tipo assim, como é que eu vou ser a princesinha se eu sou essa bruta? Eu acho que deve se passar ela na cabecinha dela de criança de sete anos. E dá pra ver isso evoluído na versão dela jovem, isso amadurecido. Ela já tá um pouco mais consciente de quem ela é, da força que ela tem, de como que ela usa a própria força e de como que ela mostra essa segurança, assim, tomando partida aí de dar um beijo, assim. Eu acho isso muito legal. É uma evolução de roteiro, de construção de personagem muito sofisticada. Obrigada. É tanta loucura também, gente. Mas, assim, muitos chips, eles inventam de qualquer coisa, desde uma pessoa com uma pedra até... Eles buscam mensagens subliminares, né, nas histórias. Então... Que existem? Especificamente da turma da Mônica Jovem. Especificamente. Ah, da clássica também. Também. Também, também. Mas da jovem mais. A gente acha que a jovem incentiva mais, né? Instiga mais. É, instiga mais porque já pode rolar relacionamento, né? Então, tudo gira em torno de relacionamento, assim. É incrível. O jovem tá com muito hormônio. De todos. E aproveitando, Marina, aqui, tem uma edição da turma da Mônica Jovem que você está comemorando sua festa de 15 anos. Aliás, a Marina personagem está. Sua festa de 15 anos foi boa assim também? Gente, foi... Não, essa história é maravilhosa. Porque ela é baseada na minha festa de 15 anos. Ah, então veio. Nossa! Real, meu vestido era quase isso. Eu tenho essa... É incrível essa história. É muito legal. Foi baseada mesmo? Foi, inclusive, a roteirista dessa história é a minha mãe, Alice, que é diretora do estúdio. Ai, que legal! Ai, que chique! Ai, então, quem lê aqui vai saber tudo o que aconteceu mesmo na festa? Mais ou menos. Tem uma licença poética, né? É claro, é bem lúdica essa festa aí. Bem-vindos ao Monicast, o podcast que conta histórias, curiosidades e babados sobre os 60 anos da Mônica, que agora está aqui adolescente. E se a Mônica crescesse, gente? Não é que aconteceu? Olha, eu sou o Edu. Eu sou o Felipe. Nós somos o canal Diva Depressão. E nós estamos aqui nessa missão importantíssima de conversar com muitas personagens da vida real que foram e são muito importantes aí, ó, no legado da Mônica, tá? E hoje a Mônica cresceu, Fih. Vamos conversar sobre o primeiro spin-off, a turma da Mônica Jovem. Ela tá beijando, Eduarda. Menina do céu, que barbaridade, né? E hoje vamos receber Marina Souza diretora de conteúdo editorial da Marissa de Souza Produções e também uma personagem da Turminha, né, que eu acho que é… É, é importante ressaltar, né? É importante salientar, inclusive, a personagem que desenha do Me Conectava. A gente tem um carinho especial, porque a gente também desenha, tá? Então tem isso. E também vamos receber o Hora, Thiago que cria conteúdo sobre comportamento, cultura pop e já falou da Turma da Mônica Jovem. É, sobre isso que a gente vai falar hoje, inclusive, tá? O spin-off da Turma da Mônica Jovem que demorou um pouco pra chegar, mas veio aí. Muita gente torceu o nariz, mas hoje é um grande sucesso. Você acha que hoje eu tô jovem? Eu vim mais jovem? Não. Ai, poxa vida, gente! Marina, seja muito bem-vinda. Thiago, seja muito bem-vindo também ao Mônica Cast, oitavo episódio. E, gente, eu já vou começar com uma pergunta polêmica, tá? Pra gente saciar aí a ansiedade dos fãs. Vocês são o time Cebônica ou o time Docônica? Cebônica, mas com toda certeza, gente. Por quê, Marina? Porque desde que eu era pequena, eu sonhava com esse momento. Eu vi aqueles dois… Mônica e Cebolinha. Onde eles vão namorar? E você? Ah, eu sou mais Docônica. É que os fãs inventam esses chips e a gente que já passou dos 30 fica meio… Ai, gente, é assim que fala. É. Ah, eu sou jovem, tá? Todo mundo que senta aqui fala isso. Mas é que eu… Quando eu era criança, eu gostava muito do Ducontra. E uma vez eu escrevi uma cartinha pra Maurício e as suas produções falando, eu com oito anos de idade, eu gosto muito do Ducontra. Aí eles mandaram um post do Ducontra pra minha casa. Eu lá em Recife, a Boatão dos Guararapes, chegou lá um postzinho do Ducontra. Cara, eu sempre gostei também muito do Ducontra. Porque quando eu era criança, eu tinha o cabelo de tigelinha igual ele tem, sabe? Aí eu olhava e ia falava, ai, sou eu. E eu também sempre fui muito Ducontra. Eu sou time Docônica. É. Porque, gente, quando eu olho live action, Cebolinha e Ducontra, eu fico em dúvida. Sim, Ducontra também são quintel. Poxa vida! Tem uns que falarem aqui sobre isso. Eu sou time Marina, tá? Não é amor, tá? Mas eu sou, porque a Marina desenhava. Eu lembro até hoje de uma tirinha da Marina, que o cabelo dela começa a crescer e começa a dominar todos os quadrinhos. Marcou muito a minha vida. É, é. E até hoje eu lembro. E também tem chip da Marina. Vamos falar um pouquinho mais pra frente. Polêmica, polêmica. Levou tempo, mas o tempo passou. Depois de 45 anos, tendo 7 anos, Mônica ganha uma novidade. Novos dilemas e um novo traço. A baixinha não é mais tão baixinha assim. Em agosto de 2008, é lançada a edição número zero da turma da Mônica Jovem. Mônica e seus amigos aparecem na revista em preto e branco, estilo mangá. A gente já vai falar sobre esse assunto. Mas posso dar um spoiler, gente? Não foi nada fácil fazer a Mônica crescer. Mas deixa eu te perguntar, Marina. A gente sabe que a Mônica Jovem, ela chegou em 2008, né? Porém, esse spin-off já estava nos planos da Maurício de Souza Produções há um tempo. Como que foi essa ideia inicial? Eu sei que muita gente aqui dentro do estúdio também ficou muito receosa de abrir mais uma aba aí, né? Mais um universo. Como que foi esse começo aqui dentro? Aquela velha história de em time que tá ganhando, a gente não mexe, né? Então assim, a gente tava com a clássica lá funcionando. De repente, veio essa ideia, que é muito ousada, né? De quem que veio essa ideia? O senhor Maurício de Souza. Grande fundador, dono, visionário. Isso é muito legal você falar, porque muita gente pensa que o Maurício… Ah, não, ele deve ser fechado. Mas foi ele que insistiu. Ele é um grande visionário mesmo, assim. Ele percebeu que o público dele, da Turma Clássica, tava começando a migrar pros mangás, né? Uma coisa mais jovem, mais moderna. E aí, ele teve essa ideia. Bom, vamos fazer a Turma da Mônica crescer, né? Vamos colocar no papel o que todo mundo sempre imaginou, né? Eles grandes, adolescentes. E aí, foi isso. E aí, foi esse grande sucesso aí de Turma da Mônica Jovem. Uau! É, e no começo, realmente, o público ficou um pouco chocado. Eu acho que demorou, mas veio. E as pessoas não esperavam tanto, né? Tipo, ver a Mônica grande… Você, Tiago, como uma pessoa que via a Turminha Jovem, ver eles grandes, parecia uma possibilidade? Não parecia, né? Chegou com o pé na porta também, né? Turma da Mônica Jovem. Já chegou com a sobrenatural e um monte de coisa. 50 mil informações e aí já tem o beijo da Mônica do Cebolinha. Logo no começo, assim, foi muito… Chegou muito com o pé na porta. Então, o pessoal que era um pouquinho mais conservador ficou meio assustado, eu acho. Mas, gente, a gente vê a história que o insight aí tava bem correto, né? E, sei lá, eu gosto. Porque eu acho… Tipo, a Turma da Mônica, a clássica, ela tem aquela coisa… Aqueles personagens definidos que a gente conhece, que a gente sabe quais são os traços. Mas existe um limite que não é limite, assim. Você consegue imaginar qualquer coisa. Tanto que as histórias clássicas já levaram eles pro espaço, já aconteceu de um tudo. De um tudo. Então, nunca teve esse limite na clássica. Nunca existiu esse limite. Então, assim, vamos imaginar mais, vamos transcender ainda mais esses limites. Vamos ver eles adultos, vamos ver eles fazendo isso, com aquilo, outro traço, outro tipo de linguagem. Eu sempre gostei muito disso, assim. Desde criança, eu gostava das histórias da Turma da Mônica clássica, que transcendiam mesmo essa coisa da Rua do Limoeiro. Apesar de eu gostar muito das histórias da Rua do Limoeiro também. Mas eu gostava muito quando ia pro espaço, quando aparecia um dinossauro. Quando tinha… Ah, tem uma tumba de uma múmia egípcia no meio do bairro do Limoeiro. Isso é muito legal. E aí, você tem um novo universo, né? Onde isso vai ainda mais longe. Onde ganha uma nova camada. Onde é uma história serializada, que você acompanha o volume após volume. Isso é muito legal. Realmente tem essa estrutura de mangá mesmo. Mas ao mesmo tempo, né? É engraçado a gente pensar que… Pô, às vezes as pessoas podem ver a Mônica no espaço. Mas ver a Mônica beijando, às vezes, é demais. Porque eu acho que às vezes, até nesses pequenos detalhes… Que na verdade, o público fica chocado, talvez. As pessoas estavam preparadas pra ver esse tipo de coisa? Eu acho que não. Mas a gente tava. Isso que era o mais importante, né? A gente já tava maduro. Pra fazer uma Mônica, um Cebolinha, grande o suficiente pra se relacionarem, né? Então, era um grande sonho. Por isso que foi essa voadora, né? Assim, vamos fazer. Mas eu acho que mais ousado ainda é colocar a Mônica pra ter um chip também com o do Contra. É. Porque podia ser uma coisa mais quadrada. Não, ela gosta do Cebolinha, vai ser o primeiro boy dela, enfim. E viveram felizes para sempre, né? E aí, isso eu acho muito legal. Porque aí, eu entro do Contra… Ai, gente, eu do Contra. E aí, eu torço até hoje pra ele chegar no meio do casamento e falar… Pare tudo! Porque isso eu acho muito legal. Porque é o que acontece na vida, né? É a vida. É o que acontece. É como se vive, né? A gente não… Sei lá, tem as duas coisas, né? Tem quem namora desde criança e casa e não sei o que lá. E tá tudo certo, né? E tem as pessoas que vivem outras experiências e tal. E eu acho isso legal, a gente ter essa diversidade. De poder experimentar com diferentes possibilidades. Tá, vamos ver aqui a Mônica Cebolinha. Mas vamos ver aqui a Mônica e o do Contra também? Vamos ver um negócio um pouquinho diferente? O que eu acho muito legal da gente ressaltar é que a gente comentou aqui com vocês que teve uma galera que torceu o nariz. Mas também teve uma galera que foi muito receptiva. Você falou que você gostou. Eu gostei muito também. Eu saí correndo pra comprar a edição número um. Porque pra mim foi uma coisa… Nossa, eu sempre quis ver isso acontecer, sabe? E aí veio, e aí eu comecei a colecionar e eu fiquei viciado. E eu acho que eu não era tão jovem quanto eles, mas eu era muito mais jovem. E aí eu me identifiquei muito com aquilo ali, sabe? Eu achei muito legal. Então eu acho que a ideia de ter um spin-off realmente foi revolucionária. Tanto que vai chegar aí o primeiro live action da Turma da Mônica Jovem. Só voltando um pouco, pra quem não sabe o que é spin-off, gente. Temos aqui a explicação do termo. Tô um pouco atrasado, mas vou puxar agora. É o nascimento de algo a partir de uma coisa já existente. E que aí, a partir disso, cria, ganha uma vida própria, né? Eu acho que a Turma da Mônica Jovem tem um grande espaço hoje em dia, né, Marina? Acho que as pessoas anseiam pelas novas edições. Tanto que vai vir o live action. Depois que você teve esse pontapé inicial, a gente sabe que ali no começo também já teve uma mudança de traço. Por que que mudou o traço também da Mônica Jovem? Bom, primeiro porque era pra ser um universo diferente mesmo, né? Uma coisa completamente diferente. E o Maurício, ele queria que fosse inspirado no mangá mesmo, né? Então, tinha que ter traço de mangá preto e branco, porque é como é o mangá japonês mesmo, né? Só não foi de trás pra frente, porque brasileiros, né? A gente também não tá acostumado. Aí já era muito, né? Aí é demais, né? Aí é muita porrada, né? Mas foi isso, assim. Aí é esse traço maravilhoso que já evoluiu muito também, né? E tá muito lindo, né? O Maurício, ele dá certo por causa disso, porque ele ouve. Ele ouve os leitores, ele enxerga as crianças, né? Ele quer, ele tá interessado nisso. Então, é por isso que a Turma da Mônica representa tanta gente, né? E também uma outra forma de quadrinho, eu acho, né? A gente viveu tanto assistindo os animes na TV, quanto também essa entrada do mangá no mercado brasileiro. Já tinha os quadrinhos americanos. Mas aí foi uma grande explosão. Hoje em dia, muitas pessoas consomem. Ele foi muito visionário mesmo, né? Nessa mudança de traço. E trazer essa outra narrativa. Embora ele seja preto e branco, na animação já vem uma cor aí, né? E tem as edições grandes também, que são coloridas. Também, também. Que aí também foi uma escolha editorial, acredito. De também dar um… Dá um traço brasileiro ali, né? Na verdade, todo mundo queria colorido. Todo mundo reclamava. Todo mundo não, né? Mas muita gente reclamava. Mas por que não tem cor? Eu queria finalmente ver, né? A Mônica com uma cor diferente, né? E aí tá em preto e branco. Mas assim, aí… Ah, vamos dar um gostinho disso, né? Em algumas edições e tal, mas… Até porque com a Mônica jovem, a gente tem a possibilidade de ver eles usando outros looks. Aí eu adoro, gente. E aí você imaginar como que é a cor dessa blusa, né? Então você fica com essa… O Thiago tava falando aqui da Magali, inclusive. Dos looks da Magali. Dos looks da Magali, sempre, né? Dos personagens que aparecem também na narrativa dela. Sim, foi. Porque era uma coisa que chamava muito minha atenção quando eu era criança. Que as histórias da Magali eram muito fora da caixinha. Era sempre a Magali no País das Maravilhas. A Magali nos tempos medievais. A Magali não sei o quê. Então era uma característica do Gibi da Magali. E aí tinha a Bruxa Viviane no Gibi da Tuma da Mônica Clássica. E aí isso veio ser incorporado na Tuma da Mônica Jovem. Eu achei o máximo. Porque eu adorava as histórias da Bruxa Viviane na Tuma da Mônica Clássica, no Gibi da Magali. Eu já gostava. E aí quando isso vem sendo ressignificado na Tuma da Mônica Jovem, com a linguagem um pouquinho mais adulta, né? Não chega a ser adulta, adulta, mas um pouquinho mais jovem mesmo, assim. Nossa, fica muito legal. E aí o traço é muito legal. E aí o visual, o look é muito legal. A sua favorita é a Magali, então. A minha favorita é a Magali. A Magali é… Pra mim, a Magali é a grande estrela do negócio. A Magali é bruxa na Tuma da Mônica. A Magali é bruxa. Ela tem essa fanbase. E é legal que eu lembro, né, a gente vendo os gibis antigos, eles pequenos. Tem vários episódios que eles estão com umas roupinhas diferentes e tal, né. Mas na Tuma da Mônica Jovem, transcedeu. Porque eles estão com os looks modernos. Não, cada edição eles têm um look diferente. Tá uma coisa diferente. Que é uma coisa que o jovem vai curtir. E a gente também, que não era jovem… Ah, era um pouco mais sim. Já sonhava em ver essas coisas, né. A turminha, inclusive, mudou muitas coisas. Os hábitos, inclusive, deles, né. O Cascão toma banho. O povo reclamou que o Cascão toma banho? Eu acho que não. Eu acho que ia reclamar se ele não tomasse. É, mas adolescente, gente, sem tomar banho. Mas tem uns adolescentes que não tomam banho também, vou te dizer. Mas tem que dar o exemplo, né. Poxa, eu tenho que dar o exemplo. Acho que essa coisa do Cebolinha não falar mais errado, né. Tem um acompanhamento. E a Mônica, ela controla a maior sua raiva. Eu acho que isso também foram fatores que… Talvez as pessoas… Nossa, mas não é a turma da Mônica. Mas eu acho importante, né, Marina? Trazer essa evolução também de dentro pra fora, né. Claro, é claro. É natural, né. Da pessoa, muda. Mantenha a essência, né. Mas no final, tá. Tem que representar mesmo o adolescente. O adolescente não pode olhar aquilo e falar. Não, mas peraí, isso não acontece de verdade. E é um exercício imaginativo, assim. Eu imagino que pra o pessoal que escreveu, os roteiristas, deve ter sido muito interessante. A experiência, assim. Ah, vamos pegar esse personagem que tá no imaginário coletivo brasileiro desde sabe Deus quando. E aí vamos… Tá, e se a Mônica fosse adolescente, como é que ela seria? Ela seria ainda esquentada? Não, acho que ela teria… Controla. Como? Como que ela controla? E será que isso vaza de alguma forma? E aí tem o Cebolinha, o negócio do Cebolinha falar errado, que é… Só quando ele tá nervoso, né. Quando ele tá nervoso, ele fala errado. Eu acho isso um detalhe tão singelo, bonito, assim. É muito real, na verdade. Porque é isso, né. É isso que acontece. A Mônica, embora não anda com o Sansão, né. Ele ainda tem um espacinho lá no quarto dela. Então ele ainda está presente, ela tem aquela memória da infância. Vocês pensaram nessa… Aliás, quanto tempo foi pra pensar nisso de como imaginar eles adolescentes? Vocês fizeram estudos? Como é que foi isso? Muitos estudos. E pra ser bem sincera, até hoje a gente faz isso, né. Assim, é um trabalho diário, de muito estudo, muita pesquisa. Porque quando a gente lançou, a jovem, não tinha nem celular direito. As crianças não tinham tanto celular. Verdade. Hoje é uma outra realidade, né. Então assim, cada semana é uma loucura, né. As crianças estão lá na frente, assim. E aí, a gente tem que fazer essas reuniões, essas pesquisas. Encontros, né, com jovem. Porque já faz muito tempo que eu fui jovem também. E Marina, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, aqui na Mólios de Souza Produções, o que você faz exatamente? Você ajuda em todas essas decisões que cabem à turma da Mônica Jovem? Sim, é todo o conteúdo, editorial, audiovisual também, é conteúdo mesmo. É conteúdo comigo. Então a culpa é sua, qualquer coisa. Eu leio todas as histórias, tudo. Falou em celular, lembrei que tem uma edição bem no começo. Não sei se é a primeira, enfim, em algum momento ali, bem no começo. Que o Cebolinha tá pedindo uma cola pra Mônica. Ele liga pra ela, pra pedir uma cola. Em 2008. Não tinha mensagem de texto. Nem SMS, assim. Ele ligou pra ela pra pedir. Alô, Mônica. Me passa a resposta da questão tal. Assim, é muito... Sim, você pensa que assim... Era outro planeta, era outra coisa, né? A turminha pequena, o Maurício fala até, né? Embora a Mônica sempre tenha sete anos, ele mantém a turminha atualizada. Aparecem personagens na internet, do mundo da música. Eles abordam questões. Na turminha adolescente, então também tem essa evolução do adolescente. Então vocês também trazem essa evolução pros quadrinhos também. Assim, dentro de toda a filosofia mauriciana, né? Aquele universo lúdico da turma da Mônica. Mas sim, a gente tem que se adaptar à realidade. Deve ser mais difícil, eu acho, né? Pros jovens, né? Porque a criança, querendo ou não... Mesmo a gente sabe como que as crianças são conectadas hoje. Mas existe aquele mundinho da criança que é mais fácil você manter ele isolado das outras coisas, né? Adolescente não. Adolescente tá conectado. Adolescente tá mudando a linguagem, né? A Mônica já tá fazendo TikTok, inclusive? Ela já faz danzinha? Deve tá, deve tá lá no quarto dela. A gente não tem acesso aí. Mas é, né? Se você pensa no adolescente, pensa que sempre tá em evolução. Isso que você falou, tipo... Não tinha mensagem ali, agora já tem, né? É. Não só tem, não tem internet. Mas naquela época já tinha... Tipo, o que me impressionou foi ligar. Porque já tinha mensagem de texto. Mas aí, sei lá, talvez não era uma coisa tão corriqueira você mandar um SMS ainda em 2008. Eu não sei o que que tava por trás dessa decisão de ser uma ligação e não um SMS. Gente! Foi nostálgico. Desde a primeira edição, Turma da Mônica Jovem é um sucesso inegável. E à medida que os conflitos foram crescendo e elementos novos entraram em jogo, como a vida amorosa, separações, luto... Os fãs esperaram mais e mais por histórias que já eram muito antecipadas antes mesmo da Turma da Mônica Jovem nascer. Ai, quem nunca fanficou Mônica e Cebolinha? Que atire o primeiro sanção! Quando vocês voltaram à primeira edição, a gente sabe... Repito aqui, teve muita gente que torceu o nariz, mas também fez muito sucesso. Vocês imaginavam que seria esse sucesso todo? Esse sucesso todo, acho que não. A gente tava mais modesto ali, né? Tava mais, ah, vai ser legal, mas realmente foi uma loucura. Foi uma loucura, assim. Foi a venda, né? A gente viu como a venda, né? Foi muito grande. E até hoje a gente vê, né? Assim, que tem os adolescentes daquela época, até hoje estão muito conectados e falam com a gente, pedem coisas, se manifestam, né? Então, realmente foi grande o negócio. Foi... Eu conheço gente que é tanto, assim, igual eu, né? Na minha idade, que eu não vou revelar. Mas é... Que tem o turma da Mônica clássica como uma grande referência, como aquilo ali que foi que eu cresci lendo e consumindo e tal. Tem gente que tem o turma da Mônica jovem em pé de igualdade. É, a gente até chegou a comentar em outros episódios anteriores do Money Cash, que hoje já existem crianças e jovens que a Mônica jovem sempre fez parte da vida deles. E, nossa, acho que eles até estranham quando eles ouvem falar que teve uma galera que ficou mais receosa. Porque sempre esteve ali. E eu acho que isso que é legal também, né? Daqui a 10 anos, sempre esteve ali. Então, eu acho que já enraizou. Vocês conseguiram criar isso, sabe? Isso é muito legal. Poucas edições depois, veio a icônica capa do Cebolinha Quase Beijando a Mônica. Aí eu acho que vocês tiveram um susto maior por parte do público. Como que foi a recepção? Ah, a recepção foi boa, assim, né? Até falando de números de novo, foi muito legal. Muito, até hoje, é muito marcante pra gente. Mas era um grande sonho de todo mundo, de ver isso. E o mais legal é que eles nem estão se beijando, né? Não, nem estão. Mas a gente sabe que vai que. É, mas não, isso é só. Fortes emoções. Ela vendeu horrores, né? Ela vendeu horrores, né? Horrores, sim. Não, é uma capa. Acho que a capa que eu mais lembro é essa aí. É mesmo? É, eu acho ela bem marcante. Mas só comentou muito. Ela é bem marcante, ela é bem marcante mesmo. Porque quem era adolescente tava acompanhando, tava esperando. Quem era tia, tava naquele momento tia. De ver ali quem você crescendo e aflorando, sabe? E falando na aniversariante, na Mônica. A Mônica pequenininha, insegura. A Mônica ali, nervosa. Como foi pensar na Mônica, já que ela ali é grande protagonista ali da história. Pensar nessa Mônica adolescente com esses conflitos, com esse amor, essa paixão aí com o Cebolinha. Foi difícil transformar ela? Pensando nesse protagonismo dela. É, eu achei bem interessante que você falou Mônica insegura. Porque normalmente as pessoas falam que ela é super segura, né? Que ela é uma personalidade forte. Mas eu acho que essa... O fato dela segurar um coelho e correr atrás da Cebolinha é de uma grande insegurança mesmo, né? Então a jovem, eu acho que ela traz mais essa Mônica que sente, né? Que é uma Mônica que sente tudo, né? Que tá muito envolvida com seus sentimentos. E gosta do Cebola, mas não quer falar que gosta. Eu acho que essa capa, inclusive, mostra muito, né? A Mônica tomando a iniciativa. É, tem esses detalhes. E isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Parece que o Maurício falou que... Não seria de outra forma. A Mônica queria tomar iniciativa. É, a Mônica tá segura ali do que ela quer. Eu acho muito engraçado. Eu lembro de uma história da Toma Clássica. Que é a Mônica, ela vai num encontro com o Luca. Que ela acha que é um encontro. Mas aí ele só tá... E tudo dá errado. Porque ela quer fazer aquela pose da menininha princesinha. Que ela não é. Que ela não é. Ela não é essa menina princesinha. Mas ela tem esse ideal, esse imaginário de que ela é. De que ela um dia vai ser, que ela vai... E aí, pra mim, isso é muito a Mônica. Assim, a minha leitura da Mônica... Claro que, né? A gente tem décadas e décadas de histórias. Então, vão ter leituras diferentes. Mas a minha leitura, assim... Quando você falou que a Mônica é insegura, eu fiz isso. Ela tem uma relação com a própria feminilidade dela. Que é conflituosa. Porque ela quer ser a princesinha. Mas ela é esquentada. Ela é forte. Ela é bruta. Ela vai pegar um negócio. Ela quebra. Maravilhoso. E aí, ela vai lá. E ela tem esse conflito, assim. De, tipo assim... Como é que eu vou ser a princesinha se eu sou essa bruta? Eu acho que deve-se passar ela na cabecinha dela de criança de sete anos. E dá pra ver isso evoluído na versão dela jovem. Isso amadurecido. Ela já tá um pouco mais consciente de quem ela é. Da força que ela tem. De como que ela usa a própria força. E de como que ela mostra essa segurança, assim. Tomando partida aí de dar um beijo, assim. Eu acho isso muito legal. É uma evolução de roteiro. De construção de personagem. Muito sofisticada. Obrigada. E eu acho que de uma forma muito singela. E muito fofa. Mostra que as meninas podem sim ter essa atitude, né. É um grande clichê. Mas a gente ainda vive numa sociedade que impõe que a mulher fique mais de backstage. E não. Acho que a Mônica, como em tudo na vida dela. Em todas as histórias. Ela sempre toma a frente por conta de alguma situação. Então, acho que ter uma menina tomando atitude. Isso é muito legal, sabe. Isso é muito legal. Eu acho um ótimo exemplo. Se você lembrar aí, né. Temos aqui um grande multiverso, né. E existem outros multiversos aí. Em outras franquias. Qual você acha que foi a importância, Tiago? Pra Turma da Mônica se abrir tanto e mostrar outras camadas dos personagens, né. Qual que foi o quê? A importância da Turma da Mônica jovem. Porque a gente conseguiu ver outros lados dos personagens, né. A gente vê até uma coisa um pouco mais amadurecida. De sexualidade, né. Dos personagens sentirem atração, né. Do Cebolinha ficar nervoso quando vai falar com uma menina. Eu acho que abre um... Já abria, né. Como a gente falou antes, assim. Eu acho que a Turma da Mônica clássica já abria um mundo de possibilidades muito grande. E a Turma da Mônica jovem, ela só transcendeu isso ainda mais. Pra abrir pra nova linguagem mesmo. Um novo jeito de contar a história. Da gente ter essa história serializada que você acompanha. Então, você desenvolve um afeto diferente que você tem com o afeto da Turma clássica. Que é uma coisa mais solta, né. Você não vai saber qual a edição que veio antes e depois. Você tem a cronologia das edições do ano que saiu. Mas... Ah, eu tenho que ler isso aqui. Número 1 pra ler o volume 2. Isso cria uma relação de afeto completamente diferente, né. Na minha opinião. Não sei se você... Se os números dizem isso, né. Então, você vai acompanhando esse personagem crescendo, se desenvolvendo. Uma construção de personagem, um desenvolvimento de personagem que você não tinha antes. Eu acho que isso muda muito. Eu acho que isso é muito revelador também desse novo momento do mercado. Né. De gibi, de quadrinhos no Brasil. Onde a gente vai ter essa invasão. Invasão, né. Uma palavra meio agressiva. Mas a gente vai ter essa chegada de quadrinhos de outros lugares. Do Japão, dos mangás ali. Nos anos 2000 foi bem nessa época, né. Sim. Essa história do Naruto, pra mim, ela é muito emblemática disso, né. Dessa chegada. As editoras começaram a publicar muito mangá aqui no Brasil. E aí, isso vai mudar a relação das crianças com quadrinhos. Então, eles vão querer. Vão ter esse anseio de uma linguagem nova. Eu acho que essa é a grande mudança. Essa nova linguagem. A turma da Mônica clássica, pelo menos pra mim, eu acredito que pra muita gente, também, é muito o primeiro contato com o quadrinho, né. Então, você aprende a gramática do quadrinho, lendo, assim, ah, a história, o quadrinho é dessa sequência, da esquerda pra direita. Quando a pessoa tá pensando, é uma nuvenzinha. Quando a pessoa tá falando alto, a letra fica grande. É, é ali que a gente aprende mesmo. O narrador fica ali em cima, um quadradinho. A gente vai aprendendo essas primeiras regras, né. E aí, depois, a gente vai descon... Até a própria turma da Mônica desconstrói isso, né. Você vai ter as histórias do Bidu, que vão fazer uma metalinguagem, do louco, que sai do quadro, e não sei o quê. E aí, a gente vai quebrar essas regras, né. Vai ler histórias que quebram essas regras depois, né. Com quadrinhos mais adultos e tal. E aí, vem a turma da Mônica Jovem e fala, não, você pode desconstruir também aqui. Com a gente. Com a gente também. Volta pra cá, né. Volta pra cá, gente. E deu a lógica. O que aconteceu com a Mônica Clássica, aconteceu com a Mônica Jovem. As revistas ganharam versões em séries animadas. E em breve, teremos live actions. Das revistinhas pras telinhas. Tudo novo de novo. Bom, através da turma da Mônica Clássica, temos vários desenhos animados, vários longa-metragens. E aí, vem também o desafio de transformar a turma da Mônica Jovem num desenho pra TV, Marina. A principal diferença, acho que logo de cara, é que no desenho a gente vê tudo colorido. Assim como nos animes também, tudo é colorido, não é preto e branco igual no mangá. Porém, tem uma metalinguagem ali, que são os emojis que aparecem do lado dos personagens. Como que vocês desenvolveram essa linguagem? E por que ela é tão importante atualmente pro jovem? Aquilo é um grande símbolo do mangá, né, da revista. Então, não tinha como não ter, né. Assim, lembra a pessoa que tá assistindo, o telespectador, que aquilo é o mangá que eles conhecem na turma da Mônica Jovem, né. Então, faz parte, assim. E foi uma graça também que a gente fez, porque é muito bonitinho. Não, e se você parar pra pensar, o adolescente muitas vezes faz. Não só o adolescente, né. Mas a gente faz o que a gente às vezes não quer fazer. E o emoji tem um pouco disso. Às vezes eles estão fazendo uma ação, mas o emoji está simbolizando uma outra coisa, né. Que você tem que engolir. Então, de certo modo, se conecta com o adolescente, não é mesmo, Tiago? Muito demais. Não só com o adolescente, eu diria, né. A saga Turma da Mônica Jovem está fazendo 15 anos, né. Sim. Então, na verdade, os adolescentes que assistiam já estão um pouquinho mais velhos também. Ou os adultos, né, que já consumiu também. Estão mais velhos ainda. Então, eles já estão numa outra… Numa outra… Num outro momento da vida deles. Mas mesmo assim, seguem amando, né. Criou-se um fandom em cima da Turma da Mônica Jovem. A parte também da Turma da Mônica comum. É, são jovens adultos. Sim. Nós, assim, jovens adultos. E eles cobram? Muito, gente. Eles são os que mais cobram. Mais que crianças. Insistentemente nas redes. Insistentemente. Ou seja, são insuportáveis. Não, eu amo você toda. Chega ali nas redes sociais. Eu vou falar, Marina. Joga pra mim que aí… Não enche, Tiago. Você não acha que enche? Deve encher o saco. Deixa eu passar reclamo aí nos bastidores. A gente tava comentando aqui em off. Eu não falei nada, foram vocês. É, deixa eu… Os pedidos, né. Tem os chips que as pessoas pedem. Conta um pouco pra gente, Marina. Das ideias mirabolantes das pessoas. Olha, eu não sei de cor todos, né. Porque é tanta loucura também, gente. Mas assim, muitos chips. Eles inventam de qualquer coisa. Desde uma pessoa com uma pedra até… Eles buscam mensagens subliminais, né. Nas histórias, então… Que existem, especificamente da Toma da Mônica Jovem. Especificamente. Ah, da clássica também. Também, também. Mas da jovem mais. Acho que a jovem incentiva mais, né. Instiga mais. É, instiga mais porque já pode rolar relacionamento, né. Então, tudo gira em torno de relacionamento. Assim, é incrível. O jovem tá com muito hormônio. Todos. A gente falou do beijo da Mônica e Cebolinha. Mas eles também casam. Ou não casam? Casam num outro universo. Na edição 50, né. É, mas aí já é um outro universo, entendeu. Assim, a gente tem uma licença poética muito grande na Turma da Mônica. De ir e vir e tudo mais, né. De casar e não casar. De casar. Mesmo porque o casamento não quer dizer, por exemplo, né. A Mônica tem esse outro chip. Então, assim, o casamento não… É. Eu torço muito pelo ovo. É uma relação mais aberta, né. Será que o casamento é meio que uma outra realidade mesmo, né. É, é uma outra realidade e o Maurício tinha pedido isso também, né. Que fosse diferente, que não fosse… Ah, oficial. Oficial, né. Foi ali uma edição e tal. Mas pra aguardar pra um outro momento, acredito. É, sempre. É uma edição que foi dividida em mais de uma… Eles são jovens ainda, gente. Eles se divertirem. É, é. Marina, é muito louco o que a Turma da Mônica Jovem causa nas pessoas. Porque a gente é muito do YouTube, né. A gente assiste muito YouTube. E a gente… Eu vejo muita coisa da Turma da Mônica pelo YouTube também, Mônica Toy. E aí, vem os recomendados. Então, tem canais de fãs que pegam as edições e eles leem. E eles leem com uma emoção na voz. E eles fazem entonações diferentes pra cada personagem. Eu já vi isso. Aí eles mostram a página. Isso é muito doido. Gente, eu nunca vi. Dá uma olhada depois. Isso é muito doido. O universo no YouTube é bem maluco, assim. É, e aí tem as FICs, que eles criam as FICs, né. Da Marina, por exemplo. Tem todo esse rolê que eles colocam lá. E agora que vai chegar o live action, que daqui a pouco a gente vai falar. Eu vejo um movimento grande pedindo… Já que a Mônica tem uma coisa com cebolinha, as pessoas pedem a Magali com o Cascão. É, Cascali. 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 Tem essa possibilidade? É, tem gente que não vai gostar, né. A Magali… Então, os dois… Namoram. Os dois namoram. É, a Magali acho que não tá mais namorando, gente. É, eu sinto informada. Ai, chique. Eu acho chique que a Magali… Tem disso memorando. Tem disso memorando. E vai chegar na Mônica… Ah, Mônica, larga o cebola. Porque ela namorava o filho do dono na padaria. Que esperta, esperta. Gente, eu acho que é unir o útil ao agradável. Exatamente. Eu acho que é isso. Mas gostei que foi um tom de fofoca. Eu acho que a Magali não está mais namorando. Não, com certeza. É engraçado que eu nunca vi a Magali com o Cascão. Não sentia a mesma coisa. Tem muitas histórias da clássica que dá a entender que tem uma coisa… Você acha? Não sei. É, mas é aquilo que eu falei. Mas fica subentendida. Mensagem subliminar. É que eu acho os dois… Mas por mais, eles muito desconectados. Tem uma história, eu lembrei agora. Tem uma história que fica espalhando o boato. A Denise espalha o boato, eu acho. Ai, chique. A Denise espalha o boato. A Denise espalha o boato. A Denise espalha o boato. Fofoqueira. Da Cascão e da Magali. É. Mas tem mais chip também, não tem, ó… Tem aqui, ó… Cascudão, que é o Cascão e a Cascuda. Que eu acho mais condizente. Pelo que eu lembrava, o Cascão tinha um flerte ali com a Cascuda. Já gostava mesmo, né? Já. Mas o legal da Mônica Jovem é que é muito óbvio o Cascão ficar com a Cascuda. Então vamos mudar isso aí. Também acho um pouco… Desde pequenas, não sei, né. Não faz sentido. Um aguentando o fedor do outro, sabe? Não precisa mudar um pouco. A Cascuda tomava banho, criança. Então… Tem Jeremias e Denise. Jeremias e Denise também, tá? Jeremias e Denise rola? Rola, rola. Eu não sabia, mas já tá rolando, gente. Ah, gente, isso já tá rolando. Já, já tá rolando. Tanto que na imagem oficial do live action, a Denise está o quê? Ali nos braços do Jeremias. Olha só! Nesse caso da Turma da Mônica Jovem, vocês escutam esse público? A gente escuta. Não necessariamente a gente obedece, mas a gente escuta. Isso é importante diferenciar, gente. O tal não é obedecer, né? Isso, exatamente. Não, claro que a gente escuta. A gente chora de dar risada às vezes, mas a gente escuta, claro. Não, deve ser muito divertido o dia a dia de vocês. Deve chegar cada coisa, Jorge. Ou nem tanto, porque também… Eu não reclamo. Também chega as reclamações, né? Marra de coisa também, né? E aí, você filtrar o marra de coisa que chega. Ah, sim. Ah, com certeza. Xaveco e Denise, que é o Xavenize. Também tem esse. Xaveco e Denise têm as suas fã bases aí. Eu amo. Que querem ver mais eles, né? É, mas já rolou um grande flerte deles, assim. Um relacionamento deles, assim. É difícil falar agora, assim. Porque é muita coisa, mas é… Sim. Bom, vocês anunciaram oficialmente na CCXP, né? Na Comic Con do ano passado. O filme aí, o live action da Turma da Mônica Jovem. Já viemos aí, né? Do live action da Turma da Mônica Clássica. Temos dois filmes. Temos a série do Globoplay, que é incrível. É a minha favorita, inclusive. Como que tá o coração com isso? Acho que os fãs estão muito ansiosos. Eu tô muito ansioso, porque eu amei o novo elenco. Achei todos eles maravilhosos. Já acabaram as gravações, né, Marina? Já, já, já. Acabaram. E foi um sucesso, assim. Você acompanhou as gravações? Eu acompanhei uma gravação. E foi a primeira gravação da minha vida. Foi super legal, assim. O que você sentiu ali? Ah, é muito gostoso. E os atores, eles são muito fofos, gente. Eu também gostei muito. Só pra todo mundo saber, assim. A gente escolheu com todo o coração, assim, sabe? Como tudo que vocês fazem, não foi qualquer coisa, né? Não foi qualquer coisa. O Maurício tava lá presente também. Ele acompanhou. Tá em tudo. Tá em tudo. Então, assim, foi… Eles são queridos. Ficaram amigos, sabe? Era um ambiente super legal, gostoso. Foi muito legal. E como rolou essa seleção? Vocês foram pegando… Que nem o elenco da Turma da Mônica comum, a clássica. Vocês fizeram aqui mesmo essa coisa de ver e sentir. Pô, essa aqui tem que ser a Mônica. Essa aqui tem que ser o Cebolinha. É, foi um misto de tudo, assim. Porque tem muito… Eles apresentarem pra gente já, né? Um grupo de atores que já são conhecidos, né? Que já tem experiência. E a gente ali, com uma equipe grande, né? Super experiente também, já escolher em cima do que a gente já imagina da Turma da Mônica, né? Então, tem um mix. Pra quem é fã da Turma da Mônica Jovem, dos quadrinhos, tem muitas coisas? Muitas referências que vão estar presentes lá? Muitas! Muitas! Ai, dá alguma aí um spoiler? Não posso! Tem várias fotos no celular, mas não posso mostrar. Nossa, muita coisa. Muito legal. É, eu já cheguei à conclusão que todo episódio do Mônica Jovem tinha que ser com o Maurício. Porque o Maurício é o único que fala as coisas aqui, pra gente. Sabe? É, puxa, ninguém fala. A gente sabe que o título é Turma da Mônica, Reflexos do Medo. Tem alguma inspiração em uma edição que já foi lançada? Você também não pode falar sobre roteiro? Não, um pouquinho. Nada, Marina! Você já respondeu por mim! É, claro que tem inspiração em alguns roteiros que já foram lançados. Mas é uma história original. Nova, tá. Nova. Ah, legal. Mas tem personagens que existem, que os leitores com certeza vão conhecer. Mas eu não posso falar, não posso. Surpresa! Porque eu lembro que no primeiro filme, no Laços, né, ter o louco ali foi uma surpresa pra gente. Nossa, é uma grande estrela. Porque é incrível. Você não espera, né? É aquilo, né? É no momento que o Cebolinha tá sozinho, assim como acontece. Tem aquela teoria de que o louco acontece só na imaginação dele, que eu acho incrível. E eu acredito nessa teoria. Mas não precisa contar, né? Eu não vou… Mas tem alguma coisa nesse sentido que as pessoas não estão esperando e nossa, uau! Tem muitas! Muitas! É incrível, gente. Vocês vão adorar o filme. Vai ficar muito legal. Ela não vai falar mais. Não vou falar. Ela não vai falar. Só vou vender o peixe. Ai, Marina! Poxa vida! Eu achei que a gente fosse conseguir arrancar alguma coisa. E tem previsão também do lançamento? Tem. Tem previsão. É isso, gente. Coitada, gente. Deixa ela chegar. Será lançado. Tem previsão. A previsão é que será lançada. Será lançada. Sim, exatamente. E pra você ver como a fanbase da Turma da Mônica Jovem é fervorosa, né? O lançamento foi todo, né? Daquele jeito. Qual é a diferença desse público da Turma da Mônica Jovem pro clássico, assim? Qual é a diferença principal que você sente? É, eles são muito intensos, né? O público da jovem é bem intenso. Como os jovens são mesmo. Eles são intensos em tudo que eles fazem, né? Então, é... É que envolve muito... Não é só jovem, né? Tem o jovem adulto. Tem aquele fã que era jovem 15 anos atrás e agora não é mais tão jovem, mas ainda é muito intenso, assim. Então, é um público que a gente tem que... Eles te cobram muito. É, eles cobram bastante a gente. A gente tem muito carinho por isso também. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ser uma gestão ali, né? É, é. E aproveitando, Marina, aqui tem uma edição da Turma da Mônica Jovem que você está comemorando sua festa de 15 anos. Aliás, a Marina personagem está. Sua festa de 15 anos foi boa assim também? Gente, foi... Não, essa história é maravilhosa. Porque ela é baseada na minha festa de 15 anos. Ah, então veio. Olha só. Real, meu vestido era quase isso. Eu tenho essa... É incrível essa história. É muito legal. Foi baseada mesmo? Foi. Inclusive, a roteirista dessa história é a minha mãe, Alice, que é diretora do estúdio. Ai, que legal. Ai, que chique. Ai, então... Curiosidade. Quem lê aqui vai saber tudo o que aconteceu mesmo na festa? Mais ou menos. Tem a licença poética, né? Claro, é bem lúdica essa festa aí. Nossa, é muito legal. A Mônica Física, ela tem contato com a Mônica da Turma da Mônica Jovem? E ela se conecta, você sabe me dizer? Mônica Física? Mônica Física, Mônica de verdade. A minha irmã. Isso, sua irmã. Pra ser mais explícito. Se ela tem contato com a Turma da Mônica Jovem. Tipo, se ela conhecia a Mônica pequenininha por muito tempo, né? E vê ela grande assim, pra ela? Ah, eu acho que é a mesma sensação da Mônica clássica, assim. Que foi ela... Porque a Mônica clássica era a Mônica com sete anos, né? Do mesmo jeito que eu olho a Marina e falo... Bom, essa é a Marina de sete anos. Eu não posso me cobrar pra ser essa que anda com cavalete pela rua. E pensando as coisas, né? Então, eu imagino, eu imagino que a Mônica também sinta a mesma coisa, né? Essa é uma representação da Mônica, personagem. Que ela já foi um dia, né? Os traços dela são da Mônica que ela já foi um dia. E é isso. E ver adolescente, né? Se ver adolescente é mais difícil do que se ver, acredito, criança. E você, quando se vê assim? É que essa capa é muito... É mexe, né? É, mexe com a minha nostalgia, né? Dos 15 anos, assim. Mas é meu exercício de terapia esse, inclusive, né? Tipo, ó, essa daqui não sou eu, gente. As crianças vêm e falam... Ai, Marina, eu adoro você. Ai, obrigada. Mas eu desenhava. Hoje eu não desenho mais, tá? É isso. É, imagina você crescer assim, sendo cobrado. Ai, não. E você perguntando... Ela deve estar de saco cheio de responder esse tipo de coisa, gente. Ah, eu sou a Marina do... Né? Enche o saco. Corta pra Mônica, me dá aqui. Não enche o saco. Mas melhor desenhar do que ser aquela que não toma banho, né? Então... Ih, rolou um shade! Rolou um shade aí. No castrão, tá? Bom, gente, é isso. Eu acho que Turma da Mônica Jovem aconteceu. Quem tá reclamando, faça melhor, tá? Vai lá escolher um elenco melhor, faça melhor. Eu acho que vai ser um sucesso. Já é um sucesso, porque é isso. Eu falo isso como uma pessoa que trabalha na internet. A gente tem o costume de ler os comentários negativos e se deixar muito afetar por isso. E a gente esquece que pra um negativo, tem um milhão de comentários elogiando. E é uma verdade, né, amigo? Você sabe o que é. A gente tem isso de… Eu sou uma pessoa, assim, eu fico muito afetada. Pesa muito o negativo. Mas, cara, tem um monte de gente elogiando. Tem um monte de gente querendo ver aquilo. E eu acho que a Turma da Mônica Jovem, em relação ao live action, é isso, assim. Ao mesmo tempo que teve muita gente que falou Nossa, não sei o que lá, porque a Mônica, porque o Cebolinha, não sei o que lá. Tem muita gente que gostou. Muita gente que gostou. E eu acho que é isso. Nisso que você tem que focar. Eu acho que você já tem esse filtro também, né, Marina? É, a gente tem que… É exatamente o que você falou. A gente tem que pensar nisso diariamente, né? Que pra uma reclamação tem outras milhares de coisas boas, né? Muitas coisas boas vindo. Então, mas é um exercício diário mesmo, viu? É, não é do dia pra não. Eu ainda tô nesse trabalho aí também. Mas tá ainda, 15 anos, né, de publicação. Assim, não é pouca coisa, não. É, exatamente. E eu acho que se não tivesse dado certo, vocês também não teriam sido burros de continuar, né? Não é, gente? Não, vamos ser sinceros. Acho que a grande questão é você perceber que todas as inovações que vocês fizeram durante todos esses 60 anos aí, sempre funcionaram. E sempre foi pra melhor. E depois a gente percebe, pô, imagina se não tivesse? Imagina se não tivesse a Turma da Mônica Jovem? Pois é. E é legal pensar do que pode vir daqui pra frente, inclusive. A Turma da Mônica Jovem pretende ir até onde? Ah, o céu é o limite. Seu Maurício de Souza, como eu já falei, né? É muito revolucionário, visionário, e a gente tá na escola Maurício de Souza de ser visionário, né? Então a gente precisa estar sempre com a cabeça aberta pra viajar, né? Acho que… Mas não tem planos, né? Além do live action. Ela não vai falar que o live action… Eu perguntei no primeiro episódio da Turma da Mônica Idosa. Porque eu já identifico, né? Não sei se você soube, Tiago. Porque tem esse parágrafo. E aí o Maurício falou, ele olhou no meu olho e falou assim, aguarde. E eu falei, ah, é isso. Ah, se ele falou isso, então, ó, aguarde. É, a Mônica jogando bingo. É, a Mônica pagando uma conta na lotérica, né? Não, mas antes tem que ter a Mônica trintona, eu acho, né? Eu acho que viria… A Crise dos 30. Tem que ter uma coisa meio sexy de City, Turma da Mônica. Nossa, a Mônica, Magali, Marina e Milena. É, seria incrível. Acho que a Crise dos 30 precisa ser representada. De alguma forma. Eu ia amar isso. Eu também. As duas andando assim. Por que será, né? Voltando no bairro do Limoeiro, sabe, causando. É, desprezando todo mundo, rica com uma bolsa cara. Eu acho que seria muito legal. Tô anotando, tá? Pensa num pessoal engajado. A fanbase da Turma da Mônica Jovem é muito investida na história. Já teve quem chorou de emoção, reclamou… E reclamação, né, nossa. Subiu hashtag, mas também fez muitos chips de casais. Tem até gente desenhando suas próprias versões da Turma da Mônica Jovem. Assim como a Mônica Clássica, a Turma da Mônica Jovem também sofreu uma harmonização com o tempo, tá? Não, passou por uma harmonização. Sofreu, eu não falo muito forte. Eu também sou harmonizado, e aí? Ah, sofreu. Existe uma necessidade de mudar traço, de se adequar. E acho que até arriscar, né, mudanças, poxa, fazem parte. Teve um episódio do Money Cash aqui, voltem pra assistir. Que a gente falou bastante sobre essa revolução do traço, sobre essa necessidade. A Turma da Mônica Jovem também não seria diferente, né, Marina? Temos a fase 1, que foi apresentada pro público aí inicialmente. E tem a fase 2, que é a fase que mais gera revolta nos fãs. É isso, né? É isso, acho que eles estavam mais… Apegados. Mais apegados, é. Estavam muito envolvidos emocionalmente. Que é essa aqui, gente, ó. É, e é uma das edições, né? Mas eles começaram a falar muito, assim, dos traços, né? E aí, um exemplo de como a gente ouve os fãs, né? Então, a gente fez todo um estudo, a gente repensou os personagens, os corpos, né? A gente tentou trazer mais realidade, né? Assim, pros personagens. E a gente quis colocar, já que a gente ia fazer esse soft reboot, né? Da turma, a gente já pensou em introduzir com muito… Com muita… Com a devida importância, a Milena, né? Muita ênfase. Que já é a fase 3, né? Exato, é a primeira capa dessa terceira série da Turma da Mônica Jovem. Tem a Milena aí, linda, maravilhosa. As pessoas são muito ansiosas, né? Porque assim como a Turma da Mônica Clássica passou por essa remodelação, é óbvio que a Turma da Mônica Jovem também passaria. E assim, eu acho esse desenho maravilhoso, gente. Vocês são muito chatos. É maravilhoso. Não, mas eu entendo que existem outras questões além. Mas as pessoas reclamam também de… Enfim, né? Mas ficou lindo a fase 3 também. Olha, maravilhoso. Não, mas deu certo, né? Tem uma coisa meio de realista, mas também não é realista no sentido de perder linguagem, né? De perder personalidade. Tem personalidade, tem bastante personalidade aí. Então, eu acho que isso é o que fica mais legal. É que quando mexe com fandom, com coisa grande, sempre vai ter as suas reclamações. E a pessoa tem um apego afetivo muito forte mesmo, né? Então, muda o meu desejo. O que aconteceu aqui? É. Mas foi sucesso, tá? Então, foi um… A gente fez esse reboot. E a galera curtiu, curtiu muito. Ah, que bom. Mas, gente, como não curtir… É, como não curtir. Tá lindo, é lindo. Na verdade, eu reparo mais quando… A gente repara, somos designers. Então, a gente repara muito em logo. É. E na verdade, a gente repara em tudo da Maurício de Souza Produções. Sim. E eu sempre acho que vocês sempre estão muito… É o que tá pegando no momento pra frente, sabe? Vocês sempre estão puxando, né? E eu acho que nos mangás até, quando a gente fala aí de mangá. Nas grandes sagas, a gente vê inclusive até essa mudança de traço, assim. Se você assiste um Dragon Ball, se você conhece os mangás… Vai mudando, o próprio maroto que a gente mencionou muda, dependendo do negócio. Então, é uma coisa comum. Obviamente, as pessoas não estão acostumadas. Mas é engraçado as pessoas não estarem acostumadas numa coisa que já é muito diferente do que era o habitual, né? Mas mesmo assim, as pessoas… É porque é aquele lance de que nunca está bom, né, gente? A gente sabe que tem isso. A introdução da Milena, eu acho espetacular. Inclusive, no último episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre a presença da Milena aí no universo da turma. Porque a Milena agora, ela faz parte do… Tornou-se aí um quinteto, né? Tínhamos os quatro personagens, a Milena vem à frente. E eu acho que isso é muito importante. O fato de vocês terem ouvido as pessoas em relação a isso já mostra que vocês realmente são muito abertos mesmo. Muito. Ao ouvir as pessoas, né? Ah, e o cabelo da Milena tá lindo, gente. Que no live action é igualzinho. É um absurdo, que bonito. Igualzinho. É, porque aí também tem isso do live action, né? Que, ah, o cabelo do Cebolinha não está igual. Ai, mas tá bem parecido. Ainda bem, né? Coitado, doutor. Como ia ser? Como é que vai fazer cinco fios de colocar o cabelo de uma pessoa de verdade, que existe? É, mas aqui o cabelo dele já é bem mais o cabelo de um ser humano, né? Não tem como ter aquela pom… Não tem como. Então aqui já tá bem parecido. Só o pai dele, né, que tem cinco fios. É, mas tá muito bonito, gente. Muito bonito. Não dá pra reclamar agora, hein, gente. Pelo amor de Deus. Chegamos no momento que tem menos reclamações, então, né, Marina? Ah, a gente tá considerando como reclamações construtivas. Construtivas, tá. Ai, a Marina é muito doce, né, gente? Ela passa um pano pra vocês. Ela passa um pano. Tá certo. Também tivemos cross, né? Conta aí pra gente como rolou. Como foi a sua proposta? Vocês foram atrás ou chegou até aqui? Ah, tem de tudo, né? Eu acho que a gente nunca pode ficar ali na zona de conforto, né? Assim, ah, gente, não, tá dando certo, é isso, vamos continuar. Não, vamos trazer desafios, né? E vem convite, a gente faz convites também. Teve com o Tezuca, né? Com o Samu Tezuca, que foi, assim… Porque o Maurício tem uma grande amizade de anos já, né? Isso, é. O Maurício tinha esse sonho, né? Então, pra ele foi uma grande realização, assim, de um sonho. Cara, check na vida, assim, né? Mas tem também o da DC Comics, né? Dos super-heróis, a tomada Mônica Jovem. Teve também na clássica, né? Também teve esse crossover. Sim, sim, sim. E foi um sucesso, assim. E o público recebe muito bem os crossovers, né? Dá muito certo. É, eu sempre vou fazer assim, um… Sim! Sempre tem de tudo, assim. Mas sim, eu acho que o crossover é sempre bem-vindo. No geral… É, no geral, é sempre bem-vindo. É, cara, é uma novidade muito legal. E a gente pensa com muito carinho também, sabe? Porque é uma… É meio que um frescor, assim, sabe? Ai, vamos trazer personagens que todo mundo já conhece pro nosso universo. E não deixa de ser uma responsabilidade também, né? Porque você tá misturando dois universos ali, precisa dar um match. E eu acho que essa é a parte mais difícil. Como que a gente vai fazer esses dois universos tão… Eita, manifestou aqui. Como que a gente vai fazer esses dois universos tão distintos combinarem, né? É, claro. É linguagem totalmente diferente. É, é. Mas ali tem uma sinergia ali que funciona. Uhum. É. Tem algum crosso que você acha que funcionaria? Tiago, assim? Eu acho que você quer. É um sonho da sua vida. Ah, é um sonho, uma coisa que me vem na cabeça é Ghibli, né? Ai, que bafo! Uau! Ó, não tá bom, né? Porque, né? Eu acho que tem super a ver, assim. Não é? Vocês não acham? Eu acho. Eu acho que tem super. Nossa! É que é difícil achar uma coisa que não tem a ver, assim. A não ser que seja, sei lá… Eu queria ver a Mônica, amiga da Sakura Cardcaster. Não vou mentir. Então, tá vendo? É muito… Tem a ver, tem super a ver. É bem a carinha. Se a gente assiste, tem muitos elementos. Porque tem essa brincadeira do Maurício de trazer aquelas… Aquela versão, né? A versão. Super-humão. Tanto que Sailor Moon, acho que já teve algumas referências, se eu não me engano. Eu lembro do Dragon Ball alguma vez. Mas a Mônica, Geração 12, que é outro arco, ela aparece bastante com a Sakura, eu acho. Os Cavaleiros do Horóscopo. Lembra que tínhamos com os Cavaleiros do Zodíaco? Era que aparecia como os Cavaleiros do Horóscopo. Aham, sim, sim! Isso é muito enciclopédia. Eu li muito. Quando você falou do Geração 12, ele é conectado? Tem essa conexão? Ou já é uma coisa à parte? É, uma coisa à parte. Ah, já é uma outra coisa. É outra coisa. Não se fala sobre. Não, é que é outro… Aí já seria uma outra… Um outro tema. Um outro tema, que já não… Não, é outro universo. É o que vem aqui. Porque o Geração 12 é um multiverso mesmo. Eles são levados pra outro contexto. É verdade que eles estão lá no espaço, né? É outra coisa. Gente, já vai… Eles têm 12 anos, aqui eles têm 15. Ah! É que é aquela fase que você não é adolescente, entendeu? Isso! Nem criança. Que tem uma galera também que tá nesse… Se encaixa hoje em dia nesse… Sim. Nesse língua. Nessa júlia. Exato! É o pré-adolescente. O famoso pré-adolescente. O famoso pré-adolescente. Mas a turma, vocês pensaram nisso de… Vamos deixar nos 15 e vai ficar no 15. É. Não vai chegar numa faculdade, né? Aí seria um outro universo. Que aí vocês, por enquanto, estão tranquilos com isso. É, sim. Acho que sim, né? Ai, mas seria muito bapho, hein? Mas existe uma mínima progressão, assim, né? De uma edição pra outra, respeitando esse limite dos 15 anos aí, né? É igual da clássica que sempre faz 7 anos, né? É, sempre 7 anos. É, então assim… Tem várias festinhas da Mônica de 7 anos. Eles vão crescendo… Ai, faz 15 anos de novo. Vão crescer e faz 15 anos de novo. Nessa terceira fase, vocês também mudaram um pouco com a questão de arcos. Tem arcos aqui dentro dela, né? Tem, tem arcos. Como eles funcionam? É, agora a gente tem uma história de 60 páginas, que faz parte de um arco. E duas one-shots, né? De 30 páginas cada uma. Com situações cotidianas, assim, né? Então, tem essa diferença e tá fazendo super sucesso, assim. Que legal. Porque é um pouco… É mais conteúdo, né? É, quanto mais conteúdo, melhor. É, é mais seriado, né? Essa primeira história faz parte de uma série, né? Então, é como se você estivesse vendo uma série de TV, né? Você tem aquelas duas experiências, né? A experiência de acompanhar o desenrolar de uma grande saga. Mas também tem aquela hora que você… Ah, vou ler aqui, casualmente, uma história sem grande compromisso. Isso. Onde aparecem outros personagens, inclusive. Isso. É, aí a gente aproveita pra trabalhar os secundários, né? Fazer aquela história legal. Que os fãs pedem muito também. Isso, é. É o momento da Denise aparecer. Ai, eu amo! Gente, eu sou apaixonada pela Denise. Secundário, assim, da clássica, que não apareceu ainda e que o pessoal pede. Nossa. Porque são muitos, né? Fico pensando, nossa, deve ter algum que não foi ainda. Deve ter, mas não tô… Os grandes, já… Xaveco, Denise e todos esses grandes famosos já estão todos lá. Já aparecem, né? Já aparecem, já aparecem. É, acho que talvez o Humberto… O Humberto não foi pra jovem ainda. Não tem o Humberto? Não. Ah, eu acho que o Humberto seria bem legal, né? É, acho interessante. Senti falta. Poxa, como não tem o Humberto? Eu nem lembrava. É. Acabou de falar que nem livrava do Humberto. Esqueci do churrasco do Humberto. Chico Bento Moço. Uhum. Ele está no universo do Turma da Mônica. Já veio ou não? Também é a parte? Também é a parte. É a parte? É a parte, mas teve crossover já. É como se eles coexistissem, né? São revistas diferentes, mas já teve crossover também. Ele já deu aquela parecidinha pra dar um… É como se existe, né? Só que ele está em outra cidade. Isso, está lá no… É igual a clássica. Igual a clássica, né? Às vezes ele pega um ônibus e vai… Ah, e o Chico Bento, né, gente? O monstro do lago… Eu tenho um carinho especial pelo Chico Bento. Tem, tem. E o público pedia também. O Chico Moço? É, junto. É, acho que a expectativa do público, dos fãs, é ver todo mundo crescer, né? Como é que vai… Qual que é a vida, a lenda do limoeiro ali, daquele limoeiro clássico, né? Então… Não, mas pediam o cross deles, o encontro, o encontro. Ah, sim, com certeza, com certeza. Porque a Mônica também, tô solteira, o Chico tá aqui. A Rosinha tá longe. Tá dando ideia. Por que não, né? A Rosinha tá longe. Não, porque o Chico Bento Moço, gente… Ele é um piteuzinho, né? Ele é um nenenzão. Ele tá, tá bonito. Falando um pouco sobre isso, quais são os mais queridos? Do público, nessas questões de… De… Quero dar um beijinho, uma beijoca neles. Seria o… Não, pra mim é o do Contra, gente. O do Contra? Você, Thiago, acha quem? Cara, eu não sei, gente. É que o do Contra é mais rebelde. Eu gostei do Cascão aqui, nessa aqui, ó. O Cascão é descolado, né? O Cascão é descolado, o cabelo dele é cacheadinho. É… Eu acho que ele tem um negocinho, sabe? Tem um charme, ele é injustiçado. Essa sujeirinha falsa dele aqui, ó. É… Eu acho que ele tem algo. Ele tá fazendo parkour, né? Aquela coisa que eu sempre… É, um boy do esporte. Ele é esporte, isso. Se você jogar, gente, nas redes sociais aí, hashtag Turma da Mônica Jovem… Nossa, é bizarro, sim. Você vai ver o surto das pessoas, porque elas vão ali pra todos os lados. É legal que o público desenha também os personagens, na visão deles de como seria. Uhum. Vocês amam essas coisas, né? Amamos. Vocês não se importam e quanto mais, melhor. Quer dizer… Tem limites, né? Tem limites, né? Tem limites, assim. Mas eu particularmente adoro… A gente até às vezes se confunde. Uma vez, o meu irmão me mandou uma história de um fã e falou… Marina, vocês publicaram isso e não me avisaram? Não, Mauro, não foi a gente. Calma! Tem muita coisa legal, assim, circulando. A gente tá sempre atento. Aham. Vocês ouvem muito, você já disse, mas vocês já se inspiraram em coisas… Tipo, essas histórias? Você já chegou… Acho que é fixo, né? Já se inspiraram nisso pra trazer pro oficial? Ah, acho que, assim… A gente não pode fazer isso porque é como se estivesse pegando ideias na pessoa, né? Então não é saudável. Não dá. Mas acho que é um termômetro, né? É um termômetro. De você ver como que as pessoas estão lendo aqueles personagens, como que elas estão se envolvendo com aquela história e com a expectativa delas, né? É isso. De o que vai acontecer, né? É isso. Aonde poderia chegar, né? Gente, aqui botaram vários exemplos, tipo Cascambi, tá? Tem a Mônica abraçando Cebolação, que é a mistura do Cebolinha com Sansão, né? Também tem a Magali no estilo mais bruxinha, na coisa mais mística. Amo. A Magali é meio wica, né? Eu senti que ela tem uma coisinha wica. Ela é wica. Eu sentia que ela tinha essa coisa diferente. É engraçado, porque a gente sempre viu esse lado B da Turma da Mônica clássica, né? Seja a Embonha, seja os muros, que tem esse multiverso. E aqui se cria um ou outro, né? E de um público totalmente diferente. Gente, você vê aqui essas ilustrações são de artistas jovens, assim, sabe? Que levam essa Turma da Mônica jovem como inspiração. Não usando apenas aquela clássica, mas usando essa atual agora, né? O Maurício sempre falou sobre esse assunto como uma homenagem pra ele, sabe? Então, muita gente chega já na... Por quê? Tem que ser advogado? Eu sinto isso como uma homenagem. É uma homenagem. A gente tá relevante, né? Pro público. Então, assim, vocês estão falando da gente? É isso, é isso. É, e você vai ver, se você for ver em quadrinhos japonês, mangá, assim, é... Já é um hábito, né? É... Ainda mais maluco, talvez. Não sei, eu tô vendo, eu tô meio surpreso. Eu também. Porque eu não sabia que tava nesse nível de... Eu também. De... Criatividade. Transcendentalidade, assim, né? Uhum. Então, a gente sabe, quem acompanha mangá... Não digita no Facebook. Facebook é... Quem acompanha mangá, anime, você coloca qualquer coisa ali, você vai achar. Vai, amigo. Tem que tomar cuidado com o que você... Buscar. Você vai encontrar alguma coisa, assim. Então, você vê isso que significa que as pessoas estão se envolvendo. E é uma característica, eu acho, da Toma da Mônica, eu acho que é uma coisa muito... Que é muito parte de por que funciona. É esse lugar do lúdico de fazer a gente imaginar possibilidades, né? A gente tava falando sobre isso no começo, assim. Você lê aquela coisa... Aqueles personagens, eles são... Ao mesmo tempo, eles são tão simples, mas eles são tão complexos. Mas eles têm esse lugar de simplicidade que desperta a gente a imaginar outras possibilidades. Não é só aquela história que você tá lendo. É uma história que faz você imaginar novas histórias. Sim. Então, todo mundo... Acho que... Eu não sei, pelo menos eu fazia isso, assim. Assim, você lê um gibira... Você vai lá e desenha a Mônica igual, não sei. Você mesmo desenha a Mônica porque... É, entre aspas, fácil pra você, né? Pra uma criança. Assim, aquela curvinha do olho, aquela bolinha preta. Você vai lá e faz, assim... Ele tem esse lugar de inspirar a gente a criar também, assim. Exatamente. Sempre teve nesse lugar, pra mim. Sim. De pensar, nossa, vou imaginar aqui uma história que o Cascão... Tem uma história que meu pai guardou quando eu era criança, que era tipo... Eu escrevi com... Eu desenhei com cinco anos de idade. Cascão encontra uma torneira. E é um grande... Que tem o desenho, né? No país das torneirinhas. É, mas é tipo assim... Ele tá andando assim... Oh, meu Deus! Uma torneira! Um desenho muito tosquivo. Eu era bem criancinho, assim... Era uma história de terror do Cascão. Ai, que legal! Então, acho que ela... Essa é... Pra mim, essa é uma das grandes coisas. De inspirar a gente a criar também. Então, não tem como você falar assim... Ah, essa galera tá se envolvendo afetivamente, profundamente. Eles vão criar. Não tem como. Não tem como. Vai rolar isso. Eu acho que faz parte da essência do fã mesmo, né? Sim. E sendo uma coisa jovem, nada mais do que... Tem que postar isso numa rede social. Tem que... A pessoa vai querer postar. E aí, você vê a conexão das outras pessoas. Nossa, amei essa ideia. Achei legal. E eu acho que a turma da Mônica Jovem possibilitou... A gente já acreditava que a Mônica poderia chegar em todo lugar. Encolher como um ratinho. Conversar como uma estrela. Mas eu acho que abriu pra outras coisas. Sobre sentimentos. Sobre interações. Sobre relacionamentos. Que talvez a gente não pensava... Porque a gente não ia imaginar a Mônica pequenininha com sete anos ali. Beijando o Cebolinha. Mas agora, numa adolescência. Você já pensando nela... Até a Mônica idosa. Abre-se outro universo. Abre-se outros... Mais ainda possibilidades, né? Com certeza. A Mônica na fila do SUS, gente. É importante, né? Imagina. Então... É outro universo. Eu acho que é importante você trazer o jovem, né? Pra vivenciar... Não é pra ser uma coisa... Ah, isso aqui não pode ter. Claro, né? Tem lugar e é lugar. A turma da Mônica clássica não vai ter várias coisas que não vão ter. Mas aí você cria a turma da Mônica jovem justamente pra abordar temáticas que você não poderia abordar na turma da Mônica clássica. E se aqui a gente vê a sexualidade dele se aflorando... Aí tem o rolê do Cascão Bi. É o que as pessoas vão imaginar. Vão, vão. Não tem como fugir disso. E eu tenho isso, assim... Falando do Cascão, pra mim é muito... Pra mim é muito emblemático, assim. A figura do Cascão também, que quando eu era criança... Essa coisa do menino que não toma banho... A gente sabe, né? Aquela criança que na hora de tomar banho começa a chorar... Aham. Fiz lá o Cascão, assim... Se você não era essa criança, a gente teve um amigo assim, né? Só que a gente sabe que também... A gente sabe que também... A criança que tá lendo a história do Cascão, o menino que não gosta de tomar banho... Ela vai ter o desprendimento de... De imaginar essa coisa dele não tomar banho como algo a mais... De simplesmente ele não tomar banho. Por quê? Ele é um menino que não toma banho. Ele fede. Uhum. Ele tem... Isso é uma característica dele, que os outros amigos entendem ele. Fiz, ó, é o Cascão, ele é assim. Ele é assim. Ele é amigo da gente, tá? Vira um traço de identidade dele, que por mais que incomode... Sim. Você vai ter que conviver com aquilo, porque ele é seu amigo. E eu acho que a criança, ela tem a capacidade de ler isso como algo além de só o menino que não toma banho. Como algo que, tipo, a gente pode conviver com uma criança que é diferente de mim. Eu posso fazer isso. Eu acho que tem esse lado também. Assim como eu era criança que comia muito e me justificava com a Magali, sabe? Então me batia também da pessoa que sempre queria comer ali na casa dos outros também. Pois é, né, fi? Não mudou muito não, tá, gente? Tá falando aqui, ó. Não mudou muito não. Assim como a Magali original também, porque a gente ficou sabendo. É, tem esse rolê aí. É verdade, a Marina confirmou então. Isso eu posso falar que é verdade. Ai, Marina, Thiago, muito obrigado por terem vindo ao MoniCast. A Marina não soltou muitos spoilers, gente. Mas eu acho muito legal também você segurar, ter essa onda de segurar. Porque aí, quando lançar, já dá uma emoção maior aí, né. Muito obrigado, gente. Imagina, foi um prazer conversar com vocês. Foi muito legal. Foi demais, gente. Muito obrigado. No próximo episódio, a nossa missão aqui é fazer o Eduardo chorar. Não, eu já tô segurando bastante, tá? Fortes emoções. Quem acompanhou aí o MoniCast desde o começo sabe que foi por um triz. Mas quando a gente fala sobre live actions, os primeiros live actions, né, da Turma da Mônica clássica, pode ser que bata uma emoção ali. Pode ser que você é que chore, tá? Pois é, gente. No próximo MoniCast, a gente vai falar dos live actions. Turma da Mônica laços, lições e também a série que aconteceu no Globoplay. Quem a gente vai receber, hein? Segredo.